Estou focando? Oi! Eu quero falar sobre uma coisinha chamada Balada nos Estados Unidos Eu não sabia nada como que era sair a noite aqui nos Estados Unidos Primeiro de tudo Aqui, pelo menos na cidade onde eu moro, na savana Jogar chiclete, para Aqui que é a cidade onde eu moro não precisa pagar para entrar na balada Praticamente todas elas você entra sem precisar pagar Eu não sei quando tiver um show ou algum evento de uma banda daí eles cobram, sei lá, 5 dólares a entrada, mas no geral, você entra sem pagar O que é uma coisa muito boa, porque você no Brasil, geralmente você paga lá um tanto X para entrar numa balada e de repente lá dentro nem está legal e você é obrigado a ficar lá porque você pagou aquele dinheiro Então a parte boa daqui é que quando você vai numa balada e ela está miada você pode simplesmente pular para a balada do lado e ver se a música está legal Quesito música A maioria das músicas são black music Então ou é hip hop ou é R&B ou é... não tem tipo uma balada alternativa ou uma balada country ou uma balada... Aliás, eu vou fazer um post no blog sobre as músicas que me lembram os Estados Unidos porque são as músicas que sempre tocam nas baladas Uma coisa incrível aqui nos Estados Unidos que eu particularmente amo é o fato deles na balada dançarem passinhos iguais De repente quando tocam uma música específica todo mundo para e o que? Começa a dançar no mesmo passinho No mesmo passinho Inclusive no Instagram eu já postei um ou dois vídeos dançando os passinhos Aqui você não pode entrar na balada se você tiver menos de 21 anos Você não pode usar... Você não pode andar com a latinha de cerveja ou com uma garrafa Por isso que sabe que tem aqueles filmes onde as pessoas estão bebendo num saco de pão assim, marrom? É para esconder Você pode andar com aquele saco de pão mas você não pode andar com o rótulo da... da parada Ah, geralmente aqui nos Estados Unidos os caras não chegam nas meninas assim de uma forma meio agressiva assim, do jeito que eu lembro que era no Brasil Mas, em compensação tem um outro método que é um pouco controverso que é um método chamado Grindr O Grindr é difícil de explicar É um pouco de vergonha de explicar, na verdade Assim, a mulher está dançando e rebolando e o cara meio que chega atrás e está dançando também Uma dança do acasalamento É... Tá, vocês entenderam o que é o Grindr Outra coisa que acontece muito aqui que é real é o Torky O Elton já fazia isso muito antes da Miley Cyrus, na real Big, 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 big Tá, tem um detalhe As festas acabam 3 horas da manhã Deu 3 horas As luzes acendem As pessoas começam a mandar você para fora E tem muitas vezes que policiais entram na balada falando pro pessoal Pessoal, vamos pra casa, não sei o que E outra coisa que acontece aqui nos Estados Unidos bastante são as house parties que são as festas que acontecem em casa Que é onde rolam aqueles red cups Sabe? Aqueles copinhos vermelhos de filme Peraí Red cup É esse aqui, ó E eu não sei Eu acho tão americano isso daqui É legal O que eu sinto falta aqui Nas baladas Nas festas de noite aqui em Savana É que realmente não tem uma variedade Principalmente de música Acho que eu falei tudo Acho que isso é tudo Quem é aquele vindo lá? Nossa, tenho que colocar meu óculos, gente Fiquei É fogo quando a gente não enxerga É uma pessoa